Música 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 Assim ó, assim ó Tudo é uma questão de quatro espessos A localização do silêncio do sol E esse é o Brasil Paz tropical, a beleza natural A invenção indígena, uma mistura, seu igual Paz geral! Paiada pelas praias, paiada pelas praias Paiada pelas praias Paiada pelas praias A localização do silêncio do sol Mas se autocompa a magra pareciosamente delicada Tente desligar o cegueiro da mulher Eu quero que você, vá sim Garela Esta mulher É a briga e tal Alimenta em violência A mulher é a briga e tal Música Tchau, tchau.